Olá everybody, eu sou o Cláudio Wessam, hoje vou trazer o seguinte tutorial para vocês sobre um aplicativo, o nome é Photoscape, o aplicativo vai estar na descrição, este aplicativo serve para edição de fotos e captura de tela, então o aplicativo é grátis, não precisa de ativar a licença, se gostou do vídeo deixa o seu like e inscreva-se no canal Mundo da Sabedoria, para não esquecer mais vídeos como esse, toca um sininho e não esqueça de partilhar o vídeo com os seus amigos e bora lá para o PC. Então pessoal, o nosso, deixa o seu ver aqui, se está esmoagro, ok, deixa eu fechar essa janela e já tá. Então pessoal, como vocês ouviram no vídeo, é mesmo, o nosso aplicativo de hoje é sobre o aplicativo Photoscape, este que está aparecendo aqui. Este aplicativo é muito bom e tem muita funcionalidade importante. Com este aplicativo pode fazer a captura de tela e outros, para não enrolar muito, vamos ver mesmo. Vamos abrir só aqui a janela, hoje estava fazendo a edição de uma foto aqui, aqui, pelo Photoscape, você pode fazer várias coisas, vamos editar aqui, a imagem, ok, você pode clicar aqui, vai ter outra oportunidade nas imagens, apesar disso, também pode girar lá, e outros, tem muitas funções, mas, só que o aplicativo é ainda novo, é que peguei lá na internet, mas, só que, sofreu algumas experiências que estou trazendo aqui, ainda não tem uma sal elevada, então, aqui tem muitas funções, pode meter, efeito de filme, vamos por aqui, cinema, qualidade alta, só para verem as funções que tem, tá, vou ver como ficou, tem muitas funções, aqui você pode clicar, meu quadrado, eu sei que vocês depois vão pegar, essa forma de utilizar ele, mas tem mesmo muitas funções, então, vamos abrir aqui outro quadro, só para ter a certeza, como disse, na captura de tela, está aqui, isso tudo, são para edições de foto, e cada um com sua função, aqui, podemos escolher aqui, capturar imagem inteira, capturar janela, capturar região, entre outros, vamos dar só aqui um exemplo, captura de tela, estamos dentro do aplicativo, agora, vamos ver o que vai acontecer, só para ter a certeza, oh, como viram, é incrível, apareceu a tela do nosso PC, a parte, estava para trás, neste caso, então, como viram, tem mesmo muita importância, e não só, também funciona para Android, Android, e o aplicativo, que serve para Android, essa aqui é para ser, Windows 7, 64 bits, Windows 8.1, Windows 8 e Windows 10, ok, então, para Android, vou trazer um outro dia, aqui, mas, se vocês, se vocês, fazer este vídeo, chegar a meta de 50 likes, se possível, sem likes, vai vir, outra, funcionabilidade, está aqui, em, editório, em, várias, fotos, entrotes, vamos pegar aqui, aqui, a vossa imagem, deixa só abrir, vamos pegar, minha imagem, está onde, ok, está aqui, vou pegar uma, qualquer, só para dar, o exemplo, arrasta e solta, se você arrastar e soltar, não funciona, pode dar dois cliques, também vai funcionar da mesma forma, está aqui, então, logo que apareceu, você pode converter, todas as fotos, essas coisas, assim, e, pode fazer as suas próprias, edições, na foto, como podem ver, é mesmo, muito útil o aplicativo, neste caso, estamos, aqui, a esta região, editor, editor, várias fotos, agora, aqui, está, é outra parte, também, onde fazer uma captura, editor de fotos, e, aqui, visualizar, também, é uma outra parte, e, aqui, é, onde nós vamos encontrar, a parte frontal, do nosso aplicativo, oh, lembrei, já me esquecia, e, aqui, em, página, você pode colocar, sua foto, aqui, aqui, essas coisas, assim, vamos dar, dois cliques, a minha galera, como já está aberta, então, vai ser mais fácil, para utilizar, então, é, se você ver aqui, na foto, também, este aplicativo, aqui, neste caso, melhor dizer, é para os dois, né, mas, neste caso, deve estar, as fotos, assim, meter, outra aqui, outra aqui, outra aqui, isso é mais para as, para as, para as meninas, né, neste caso, para as meninas, então, como podem ver, aqui, tem, muitos quadros, abertos, tudo grátis, o aplicativo, não, não, perder, a direção, nem nada, depois, de, terminar, de fazer, o trabalho, é, só, clicar, aqui, em, guardar, ou, control, S, que, é, mesmo, muito, fácil, de, utilizar, e, aqui, em, animação, de, if, aqui, uma foto, que, eu, já, estava fazendo, a animação, pode, juntar, foto, para fazer, como, que, se, move, entrou, de outra, vou acrescentar, mais, uma, para, vocês, verem, mesmo, que, não, é, mentira, está, aqui, agora, ver, o que, vai, como quiser, está funcionando de forma diferente então o aplicativo é mesmo muito bom tem uma boa funcionabilidade deixa só fechar aqui as janelas tem uma boa funcionabilidade, então pessoal se você gostou do vídeo, então deixe o seu like e inscreva-se no canal e toque no sininho para receber mais vídeos como esse, que é mesmo muito bom e importante inscrever-se, então este foi o nosso vídeo